E aí pessoal, eu sou a Darlinha de São Freitas E vocês, sejam bem-vindos no canal É brincado Gente, o vídeo Clica aqui em gostei e se inscreva no canal Dá pra não perder nenhum vídeo no meu canal Então, amor Chegou simplesmente a hora do almoço, né E eu fiquei com aquela vontade, gente, de comer uma parmegiana Do iFood Porém, gente, aqui é o modo no fim do mundo, basicamente Aqui não tem iFood, não tem nenhum aplicativo Desse tipo, nem restaurante, entendeu E mesmo assim, se tivesse Eu não iria comprar Então, gente, eu tenho aqui alguns ingredientes E dá assim pra eu fazer uma parmegiana, gente Caseira Então vocês aí já aprendem pra quando bater a vontade Também na casa de vocês, vocês fazerem Então, gente, vai ser bem simples, entendeu Vou usar um stick de frango Eu só tenho uma fatia, gente, de mussarela aqui Então vou usar, né E também vou usar um macarrão, né, gente Que é importante pra poder fazer a parmegiana Parmegiana dá pra comer com arroz, gente, também Ou, tipo, é só o macarrão mesmo Mas, tipo, é porque é uma coisa tradicional, né, gente Parmegiana com macarrão Botei aqui, né, gente, uma alguinha Pra gente... Vixe, mas... Pra poder fazer o macarrão Eu vou colocar nessa bocona grande aqui, né Pra ser o mais rápido possível Pra água ferver E aí, mores, não tem boquinha não, entendeu Já vamos preparando aí a parmegiana, né De frango Vou pegar aqui a frigideira E, gente, tem uma ideia super perfeita Pra fazer esse stick de frango Que é, basicamente, cortar assim, entendeu Na metade aqui Aí, tipo, vocês abrem ele, entendeu Aí recheia eles com maionese Com mussarela, com presunto, entendeu Aí fica bem tudo E depois faz esse processo que eu vou fazer Aí, como eu só tenho essa mussarela aqui, gente Só vai dar pra colocar em cima, bruxa Também, gente, o stick de frango pode ser frito, entendeu Na airfryer, caso não queira colocar óleo Mas como eu quero fazer uma coisa assim Mais rápida, entendeu O mais rápido possível Eu vou fritar aqui com um olhinho mesmo Meu colesterol não vai aumentar assim Do dia pra noite, não Por causa de um pingo de olhinho Enfim, vamos abrir aqui Um pacotinho A sorte que eu deixei ele descongelando, ó Tá descongeladinho E botar aqui E é isso aí Vou tampar, né Pra não despingar óleo E sujar o fogão Que no caso já tá sujo E também, gente Pra deixar a parmigiana mais gostosinha, né Eu vou colocar um pouquinho de cheiro verde Meu cheiro verde, gente Tá um pouquinho murcho, entendeu Mas eu vou usar a lenda Porque ele ainda tá bem cheirosinho Então dá sim pra gente utilizar ele ainda Ó, já virou desse lado Vira aqui É rapidinho Água do macarrão, gente Já esquentou Eu nunca tenho paciência De esperar a água do macarrão Tipo, ferver, entendeu Praticamente Esquentou Eu já posso colocar o macarrão Porque aí já vai adiantando Entendeu O processo Não sei de onde tirar O que tá Aurelio é paciente Brincando, gente Eu sou extremamente paciente Nossa Minha paciência de Buda, viu Mas eu sou agoniado do juízo Fazer o que, né, negra? Aprendi com os librianos, né, gente A balança Tem que ser paciente E agoniado do juízo E a parmegiana já tá Simplesmente Pronta E o stick de frango, amor Já tá prontinho, entendeu Eu vou usar o molho de tomate Esse aqui que é o Fugini O mais gostosinho Molho de tomate sabor Vou tirar o restinho de óleo, né, amor Que sobrou aqui Pronto O óleo foi basicamente Pra fritar ele, né E a metabóide já tá Dentro do stick Vamos colocar agora Aqui o molho de tomate Tem que ser muito De verdade Vamos ver A parmegiana de milhões Viu, mojo Botar bastante Molho Olha só, gente Como tá Fácil de fazer Agora é só Vim aqui com o cheiro verde Primeiro Não Eu acho que é A mussarela Bota aqui a mussarela Por cima E agora sim Vim com O cheiro verde O cheiro verde Já tá amarelo Mas é que a gente Tem que ser sincero Né, amores Tá ótimo Aí aqui por cima, amores Eu vou colocar Um pouquinho De orégano Também, né Pra poder dar Uma temperadinha Ficar com Um cheirinho De pizza Fica Fica bem Tudores Né, amores Ó, parmegiana Basicamente pronta Não ficou bonito Eu acho que Esse cheiro verde Estragou tudo Olha só, gente Como tá, né A parmegiana Ó, gente Ficou bonitinha, né Ficou bonitinha Ó, o macarrão Também já Tá pronto Né, ó Eu acho que tá ótimo Vamos ligar aqui Pra ele Digamos que Para o cozimento Né, amores É isto? É É isto Pronto Aí aqui, né, gente Na frigideira Eu vou colocar Mais um pouquinho De molho de tomate Tive aqui Ainda tem bastante Ainda tem metade aqui Então já vou colocar aqui Nesse restinho De molho de tomate Pra poder temperar O macarrão Pra ele ficar Mais molhadinho ainda Né, gente E, amores Eu coloquei o molho de tomate Ligar aqui O foguinho E só aguardar Tipo assim Rapidinho, né, amores É dar uma esquentadinha Eu não vou temperar Assim com Pimenta do rei Nada, não Só vou colocar Um queijinho ralado Aqui no No molho Entendeu? Pra dar um Cheirinho, né E também Um saborzinho Mais plus, né, amores No macarrão Vou mexer com isso Daqui mesmo Hummm Ai, gente Que coisa mais cheirosa Meus amores Eita, gente Finalmente O sol tá saindo Desde ontem, gente Aqui tá Uma chuva Grande Aí Tá indo O sol tá começando A sair, né Graças a Deus Botei O macarrão E isso aí Só Mexer aqui Inclusive Não ficou, gente Muito Molhadinho Entendeu? Mas eu já comi Papel de Ana Mais seita Aqui tá ótimo Ai, gente Esse cheirinho De queijo ralado É tudo Pra mim, viu? Olha só, amores Ai, ficou tudo Douro, não foi? Ó Ixi, tem a formiga A formiga foi pra ir pra baixo Mas é sobre E agora Vou botar aqui, ó Nossa Parmigianazinha Deixa eu pegar aqui Uma Uma espátula, né Olha só Vamos ver a mágica, né Gente Eita, menino Como é que é bom? Gente, como eu me odeio Ai, gente Que ódio Gente pobre Realmente não tem Um dia de paz, viu? Eu dou ele pra fazer Uma comidinha bonita Que ódio, véi Pronto, gente Eu ajeito Não tô rachando o bico Que ódio E colocar, né, gente O restante aqui Desse molho Meu Deus do céu Fazer o que, né, negas? É o meu jeitinho Estabanado Eu já fui pior Ah, parmegiana de milhões Gente, agora eu vou fazer Um suquinho, tá De limão Bem soft e singelo Tá, gente? Eu não estou a fim De comer essa parmegiana No seco, entendeu? Quero uma coisinha assim Pra molhar o bico Gente, o limão Tá duro Tá, uma pedra Só pedra, velho Vou botar aqui a alguinha Água gelada Eu só tenho isso aqui É, só deu metade do copo Vamos completar com água quenta Aí eu coloco o gelinho, entendeu? É sobre molhos Pra tudo tem um jeito, entendeu? Principalmente pra nós brasileiros Vamos botar aqui o açuquinho agora Duas colheres de açúcar, né, gente? Pra poder adoçar Esse limão que tá zero Meu misericórdia E é só mexer Ah, gente, eu nunca mais fiz Foi um almorcezinho de limão, né? Bem simples Que delicinha Saudades Morês Olha só Olha só Que coisa mais gostosa Que tudo Eu já comecei a comer, gente Eu já tava esquecendo Era de gravar Viu? Pra vocês Mas agora eu vou provar de novo Gente, tá muito bom! Então, gente Vamos ver Olha aqui o macarrãozinho Gente, tá muito bom isso Juro pra vocês Que eu já Comi parmegiana Mais ruim, viu? De restaurante Essa daqui tá muito boa Isso daqui, gente Stick de frango De frango Pisa muito, viu? Assim numa parmegiana Ó Praticamente Desmanchando Na boca, gente Esse stick Hum Muito Mas muito gostoso De verdade, sério Façam aí na casa de vocês E vocês vão amar Então é isso aí, né, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram desse vídeo Clique aqui em gostei Deixe nos comentários O que vocês deixaram aí Da minha parmegianazinha De milhoja De caseira E se você é novo aqui no canal Não esqueça de se inscrever no canal Ativar as notificações Pra não perder nenhum vídeo No meu canal Brincando